E atenção empresários varejistas, os Correios lançaram licitação para quem deseja instalar uma unidade de atendimento dentro dos seus estabelecimentos. É o Correios Aqui, no total 98 editais estão abertos em 13 estados e no Distrito Federal. A modalidade é conhecida no mercado como loja dentro de loja. A unidade do Correios Aqui pode ser instalada em locais com atividade comercial compatível e não concorrente aos Correios. O edital prevê a instalação de 98 lojas em pequenos comércios em mais de 70 cidades no país. Quem tiver interesse, ele precisa ser uma empresa varejista com mais, pelo menos um ano de atividade comercial e ele vai comprovar, obviamente, a regularidade documental da empresa. Livrarias, lojas de presentes, minimercados, farmácias. São possíveis parceiros que podem operar com os Correios Modulares, se atenderem aos requisitos dos editais. A empresa oferece suporte operacional e capacitação. E o investimento inicial é a partir de R$ 580,00, podendo chegar a R$ 17 mil. Serviços de encomendas e mensagens, como cartas e telegramas, deverão estar disponíveis no modelo de atendimento. A estimativa de faturamento anual é de cerca de R$ 40 mil. Nós temos lá, dentro do correios.com.br, uma área específica para licitações e contratos. E dentro dessa área específica, nós temos ali um item para fornecedores, em que ele pode clicar em licitação, Correios Modulares. E dentro da área específica, nós temos ali uma área específica de R$ 60 mil. Obrigado.